Inclusive, acabei de chegar aqui na casa de um amigo nosso. Convidou a gente pra lanchar novamente, porque eu só vim pra cá pra comer mesmo. O gasto de dieta não vai comer, mas pelo menos vem. Menino, o templo de Salomão já ficou pronto, ó. Na última vez que eu vim aqui, tava... Menino do céu, eita. Eita, que deboche. Eita, por... É o templo de Salomão, é, meu querido? Como é que faz, hein? Menino, que deboche, Faro. Como é que cê tá, meu querido? E aí, gente? Menino, como foi isso, hein? Do nada, macho. Meu, do tamanho da cidade inteira. Como é que pô? Menino um pouquinho o carro. Ah, vim olhar. Quero olhar a sua casa, quero nem saber. Bora, vim pra olhar. Vamos embora. Menino... Diga, preto. Ia me exibindo com a minha, eu acabei nem na porta, ó. Ei, que carro é esse, hein? Menino... Menino, de quando era a idade desse carro? Seu Abrígio tem um desse lá na vila. Menino, também não queria não, meu filho. Essas coisas não, que é de colecionador, é caro. Não queria não. Entendeu? Deixa os amigos, tem quem que anda. Menino, vamos olhar a casa do rico. É bom, isso é ótimo. Vim olhar a casa do rico pra ver o que não tem na nossa e ir pra copiar. Entendeu? Menino, que casa gigante é essa? Ave Maria, eu também da porta. Não tem uma porta menor, não, Rodrigo? Não tem uma porta menor, não, meu amor? Menino, é pra isso. Misericórdia, preto. Menino, que porta grande. Ave Maria. Eu achei tão interessante esse carro. Vem cá, e é antigo mesmo, é, Fábio? Ele é uma réplica. É uma réplica, é? É uma réplica, exatamente. E o original, cadê? O original não dá pra comprar. O original desse custa mais de um milhão de dólares. Se esse é a réplica, imagina o original. Eu achei tão real esse carro. O elevador aqui na garagem, né? É porque a gente chega e tem que subir. O elevador dentro da garagem. Tem que subir em casa? Menino, que deboche, né? Eu vou mostrar tudo, entendeu? Eu quero nem saber. Mandou fazer casa grande, eu quero nem saber. Eu vou mostrar. Isso aqui é um pra... Assim, a gente sempre tem idosos na família e tal. Então a gente precisa de um... Menino, irmão. Aperta o quê? Deixa eu ver hoje. Quantos andar tem essa casa, hein? Três. Vamos. Te encontro lá. Vai estar a transportar, é? Não tem que ir a transportar. Não tem que ir a transportar. Não tem que ir a transportar. Menino, que... Eu fiz achando que minha casa era grande, meu Deus do céu. Vou mostrar tudo, o povo amo. É muito real. Entendeu? Não quero nem saber. Me chamou porque quis. Entendeu? Não vou topar em nada, viu? Prometo. Menina, pra isso. O elevador da casa do homem. Tô no chão. Vou copiar aqui. Eu tenho a casa desse... Vou copiar tudo. Oxi, já? Oxi. O ceg deve ter um teletransporte. É uma coisa. Não é possível. Menino. Vem cá, você botou... Vem cá, ele tem várias cores, a piscina. Você fez uma ilha dentro, ué? Tem peixe, não? Não, não. Essa aí eu tirei peixe. Fala, é muito grande, macho. É. Mas o sonho... Me conta. Mas por que uma casa tão grande assim? O seu sonho... Eu tive o sonho de fazer essa casa, cara. E eu sempre sonhei, desde pequeno, né? Quando era... Quando meu pai faleceu, minha mãe professora e tal. Eu falei, um dia eu vou ter uma... Uma puta casa. Trabalhou pra caceta, inclusive. Ajudou muita gente, entendeu? E é por merecimento. Entendeu? Eu sou daquele tipo assim... Mereceu, meu amor. Tem um mundo. Tem um castelo. Problema nenhum. Aqui é a areia do mar. Aquela areia tipo americana. Não, essa aqui é aquela areia fixa. Tipo de piscina americana. E a partir daqui é areia de verdade. Menina, eu devia ter trazido sunga, sabia? Vou voltar outra vez com sunga. Bota, vamos entrar agora. Você não envelhece, né? Não, vamos fazer uma... Vamos fazer uma hidro lá. Ei, mas onde é que dá pra ver por baixo? Que tem umas bolas. Que dá pra ver vocês nadando aqui por baixo. Quero ver tudo. Me mostre tudo. Aqui é o quê? Eu lembro que eu vim aqui quando tava ainda terminando. Demorou quanto tempo, hein? Pra fazer esse tempo, hein? Três anos e meio. Três anos e meio, né, meu irmão? Três anos e meio. Parece o quenoa, preto, ó. Menino, parece o quenoa. Quenoa é aquele hotel que a gente fica lá em Lagoas. Olha lá. Ai, aqui é onde... Eu pensei que era o céu quando você tava mostrando. Não tu acredita? É o céu de fibra óptica. Macho do céu. E aqui você fica nadando, né? Aqui vem a piscina. Foi muito bem pensado isso, ó. Quem projetou? Aqui você pode nadar pelado e colocar a bunda aqui no rio para as visitas, entendeu? Oi, é mal horrores. Ei. Ei, quem projetou? Foi você? Foi? Foi você que projetou? Foi. Foi mesmo? Foi eu e o Rogério, né? O Rogério Pérez, a gente fez isso aí. Foi. Não, sai tudo da nossa cabeça. Meu amor, tá maior também. O arcaquete que tá caindo ali, ó. Tu vê a cachoeira ali, ó. Tá vendo? Água descendo da cachoeira. Menino que... Transparente lá. Aqui é onde faz a farra. Aqui é um pub. Sim, eu lembro dessa parte. Sabe o que é também? Você é minimalista, né? É. Apesar de ser grande, você não ficou enfeitadona, né? Pensou em tudo, né? É bom casa que você não sabe nem onde ficar, né? Menino, que casa gigante é? Parece um shopping. Parece um cinema, mas não tá pronto ainda. Se tivesse uma casa dessa, ia me exibir tanto. Entendeu? Ei. Todo dia é uma foto diferente. Todo dia me exibir tanto. Você se exibir pouco? Aqui vai uma estante de vidro pra colocar os troféus, né? Vem um pouco, foi. Um pouquinho já, não foi? Tô achando que você tá postando pouca foto dessa casa, viu? Quero mais fotos. E aqui é o meu estúdio pra gravar. Ah, você fez uma televisão aqui. Fiz um estúdio pra gravar. Pra campanha publicitária é tudo, né? Ô, essa aqui nem eu tinha visto. Menino, a menina que mora aqui não tinha visto. Imagina a gente. Putz. Ah, você fez uma recó aqui dentro também. Menino, que... Aqui é pra gravar a campanha. Aí é só pra gravar a campanha. Olha a produção toda pra gravar. Olha como é de bochada. Menino, eu amo. Menino. Olha. Como é que pode um negócio desse? A pessoa vai sentir inveja como... Tá? Ela não tem nem visto ainda. Como é? Ela não tem nem visto. Ela me namora aqui dentro da casa e nem visto. Você nem me trouxe. Ah, elevador em tudo que é lugar, né? Você não gosta de andar de escada não, né? São dois elevadores. É um elevador pro lado de lá e um elevador pro lado de cá. A que só fala... Menino. Você não sai nem de casa, né? Tipo assim, vou sair de casa pra dar uma passeada, não, né? E agora é quarentena que nós não vamos sair mesmo, né? Você me empresta pra fazer uma festa aqui, qualquer dia desse? Assim que isso aqui ficar pronto... Bota o povo da vila todinho. Assim que isso aqui ficar pronto... Quero ver mais. Quero ver mais. Certo. Ele fala na naturalidade. Tem um spa mesmo. A menina que mora aqui não bateu metade dela desse, tá? E como é que vocês se acham? É o quê? É no microfone? Enquanto não tá lá na sala pra chamar o outro, como é que faz? Pega um jatinho. É uma loucura, né? Pega um jato de lá da sala até aqui. Vem no elevador, vem no subterrâneo, vem pendurado nas árvores. Que lugar gigante é esse? Menina, academia começa em plória. Achei básica. Né, preto? Achei básica. Menina, eu tô num chão com essa casa. Entendeu? Tô num chão. Você só postou uma foto, só uma foto. Não, meu amor. Eu quero foto de tudo que é lugar. Tudo que é ângulo. Você se exime bem pouco com essa casa, gente. Vi nada da casa. Tive que bater aqui pra ver a casa. Eu mostrei um pouquinho. Não, mano. Tem que remontar. Eu quero, vou mostrar pedaço, pedaço. Tô nem aí. Alguma televisão já mostrou? Não. Não, então ótimo. Que eu vim primeiro. Não. Fui lá o cara de pau. Deixa eu mostrar. Entendeu? Menino, que surreal. Meu amigo, peraí. É, tá gravando. Fala aí. Isso é a sala, é? É a sala. Menino do céu. Tá legal aí? Meu amigo. Não dá pra ver você. Meu amigo, tem mais pra baixo. Tem. É isso aí, tem. Vou descer. Pera aí. Pera aí que eu tô descendo. Calma aí. Cadê você? Cadê? Aí, ó. Essa é a famosa sala. Essa é a poltrona do papai. Ai, meu Deus. Poltrona do papai. Gostou? Não, não, não. Fala sentada lá. E aí, você... E o vaso sanitário que você faz cocô junto com a pessoa. Olha aqui. Menino, olha que novidade. Isso é muito legal. Ó, caga os dois, né? Quer ver, senta aí. Menino, preto, vem cá. Menino, que naturalidade, né? Estamos aqui conversando normalmente. Pera aí, passa o celular pra outra mão. Cadê? Pega aí. Olha, quando você pode chegar com o Lucas, você faz cocô de mão dada. Acho que isso amassa. Olha lá. Olha, Pedro, vem pra ele. Olha, Lucas. Olha aí. O que é que não pode fazer cocô assim? Vem cá, vem cá. Senta ali, senta ali. Senta ali. Senta ali. Aí. Pronto. Ah, pronto. Já passou a vagunha. Essa é uma das partes mais bonitas que eu acho. Menino do céu. Essa é uma das partes mais bonitas. Mas me diga uma coisa, de amigo pra amigo, porque você sabe muito bem qual é a nossa ligação e o carinho que a gente tem um pelo outro, né? Você, como um dos maiores apresentadores da televisão, um dos que mais segura a audiência, um dos que tá há tanto tempo nisso, o que é que passa pela sua cabeça, assim? Sem... Não. Toda a verdade tem aí no seu coração. O que é que passa na sua cabeça quando você olha pra sua filha, olha pra sua esposa, olha pra tudo isso aqui e lembra lá do seu começo? Eu lembro das noites de um claro, eu lembro de eu tendo que ajudar a minha mãe fazendo propaganda, quando a gente perdeu meu pai e minha mãe professora e eu começando a trabalhar, sabe? Eu lembro dos dias que eu queria brincar com os meus amigos e eu não pude brincar porque eu tinha que trabalhar pra ajudar em casa e o sentimento que me dá. Aqui é a sala principal. Ah, não é aquela não lá? Não, tem as duas, né? Tem essa e tem essa aqui. Pra que uma se podemos ter cinco, né, meu querido? E aqui dentro tem uma televisão, né? E aí, quem decorou? Você ou velha? Rogério Pérez. Tá. Rogério Pérez. Aí deu palpite na decoração, se meteu. Sim, sim, tudo. Muito minimalista tudo, né, gente? Olha. Olha. X arquiteto deve pirar aqui, né? Os arquiteto devem dar uma pirada. É. Muita escadaria. Aqui a porta. Sim, aqui a... Né? Aqui aquela porta. Linda, se você trazer as amigas tudinho da escola aqui. Na verdade, eu trazia a escola inteira. Eu trazia a sua escola, né? Eu trazia a escola vizinha. Entendeu? É o quê? A escola é do lado daqui. A escola é do lado, menina. Transfira pra cá. Chama a diretora, chama todo mundo. É, a gente pode fazer meio que eu ver o que é. Quero ver tudo. Me esconda nada. Deixa de besteira. Viu? Tamo aqui mesmo. Vai ter um lanche, velha? Botar fitness igual a Lucas. Nós vamos comprar agora. Menina. Aqui é sala de dança. Aqui é sala de dança. Eu lembro. Eu pensei que você ia fazer um... Eu pensei que você ia fazer um palco, né? Não, mas aqui quando a gente for fazer festa, aqui é o palco, né? A galera vai ficar lá embaixo. Sim. A galera fica lá embaixo. Na sala. É da Fendi, é? É. Vocês fizerem... Menina. Sou detalhista. Gosto de saber de tudo. Tô nem aí. Entendeu? Aqui é uma sala íntima pras crianças. Ah, uma sala íntima pra... É, pra elas poderem... Aqui é a vista. Menino. Dei até um cansaço. Não vou mentir. Chega do ofegante. E aí, cara. Parabéns, viu? Obrigado, meu irmão. Parabéns de verdade. Tenho certeza que todo mundo que é de bom coração tá muito feliz por vocês. Principalmente quem já acompanha há tanto tempo. Quem sabe da luta, né? Quem sabe da batalha, de onde a gente veio. Ah, e a maioria sabe, meu irmão. Oxe. Aí, o povo sapo, o povo acompanha, o povo sente. É. Estão tudo feliz por você. Afinal, eles ajudaram você a reconstruir tudo isso. É verdade. Né, não? Eu só tenho isso por causa do meu trabalho, por causa das pessoas. Exatamente. Seu público sempre esteve lá. Se eu não acreditasse, eu não estaria hoje mostrando a sua casa com você. Exatamente. É isso que eu digo sempre. Acredita, colega. Invera, não envelhece, né, meu amor? Você não envelhece, né, minha linda? Não, pode ficar tranquila. Nem faz pose, que é natural. Tem gente que é natural. Encostou, a mulher tá gata. Velha era modelo, é? O Dudu tava me contando a história do amor de vocês. Você foi buscar ela, foi, Rodrigo? Não, a gente foi de um comercial. Vocês se conheceram como, vamos? Um comercial de chinelos. Mas você foi pro Japão depois. Não teve uma coisa assim? E eu esperei por ela. Mas quando você conheceu ela, você disse o quê? Que ela seria a mãe dos seus filhos. Falei a primeira vez que a gente fez um comercial de chinelos juntos. Bem atirado. Não. Me apaixonei por ela imediatamente e falei que ela seria a mãe dos meus filhos. Aí ela foi embora. Foi embora. E eu esperei por ela. E aí você levou ela pra comer esfirra no dia da promoção, não foi? Isso. Então aí... A primeira vez que a gente saiu, eu tinha um Corsa preto. Que não tava pago. Ah, você é persistente, né, cara? E aí eu levei a Vera pra comer uma esfirra. Uma esfirra. Da na terça-feira, que era a promoção. Aí dava pra comprar uma, ganhava. E a esfirra se proliferou, né, minha linda? Olha lá. Né? Sapateira. Sapateira. Ah, sapateira é essa, minha linda. Lá tinha sapateira, ela é tão diferente. Na casa de mamãe. Menino. Olha sapato, viu, velho? Tem pouco. Entendeu? Tem pouco. Menino, que deboche dela. Mas não vou nem criticar. Sabe por quê? Porque eu também compro muito sapato. Sou viciado de sapato. É, quem nunca teve, entendeu, mamãe? Compre tudo. Menino. É o fazano, é, meu amor? Isso aqui é. É o fazano. Menina do céu. Eu dou uma passagem só aqui, ó. Menino. Todo mundo não ama a ver, meu amor. O povo fica curioso. Deixa eu mostrar tudo, povo. Menino, Vera do céu. Que lindo, viu, Vera? Minha filha. Já pensei em fazer um bazar alguma vez? Menino. Tudo isso é gaveta? Posso abrir? Eu tive muita roupa. É anual. Ótimo. Sabe que roupa parada, né? Energia parada, né? Nossa, eu troco muita roupa. Tem que trocar. Todo mundo, é outra coisa. É outra vibe, energia. É. Tem que trocar. A gente ganha muita coisa também, então, sempre... Pergunta pro Preto o que é que eu faço lá em casa. Né, Preto? Repara, um monte de roupa. Preto, o que é que eu faço lá no closet inteiro? O que é que eu faço? Tudo. A gente já chegou a tirar as roupas todas e doar. E depois sair comprando e ganhando. Não faz nada. É. Eu tipo assim, às vezes me dá uma doida que eu pego tudo. Até com as pessoas com a etiqueta. Então, deixa o closet vazio e dou tudo. Tu acredita? Tem que fazer isso. Me dá uma agonia. Meu Deus, atenção. Mas é. Quando eu fui morar lá e que eu morava aqui, o Fineto Criado... Como o Fineto Criado com o vó a minha vida toda, quando a gente começou a morar junto, que fez um ano, aí eu não levei nada. Eu só não vou levar nenhuma cueca. Eu quero começar essa fase. Também comprei tudo, né? Não. Não sei nada. Eu sei. Cadê? E tem o seu closet? O que? Cadê? Qual é o maior? O seu de velha? De velha. Não, os dois é igual. É porque mulher vai... Não, não. Não tem nada a ver não, amor. Os dois é igual. Me chamou porque quis. Entendeu, amigo? Tô nem aí. Vem tomar um café, vem lanchar. Eu digo de jeito nenhum. Ah, menina. Olha. Meu Deus do céu. Coleção de Rolex. Vamos, meu amor. Vamos. Eu sou louco por homens. Eu mostro que eles estão amando, gente, esse passeio. Vários famosos me chamam pra ver as casas deles, mas... O Faro é um cara que eu gosto muito, entendeu? Podem falar o que quiser, mas ele é um cara que sempre me deu a mão, sempre... Sempre estendeu, sempre esteve junto comigo, sempre deu oportunidade de... De tá mostrando trabalho na televisão, que também é importante, além da internet. Eita que... Ei, gente. Ei, gente. Adorei o short Pamela Anderson. Menino. Ei, amigo, cadê? Quero pular aí. Ei, gente. Vou encerrar meu papo por aqui. Faro, obrigado pela visita. Imagina. Na verdade, assim, né? Caramba, gostei muito. Gostou? Você é irmão pra mim, sabe disso, sabe quanto eu te amo. Eu tô muito feliz de ter vocês em casa. Muito feliz mesmo, 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 também receber todos os seus amigos e seus seguidores. São muito carinhosos aqui. Eu tô literalmente em casa, viu, Faro? Aqui é a casa de vocês, vocês sabem disso. Sempre foi, sempre vai ser. Sempre vai ser. Parabéns, cara. Mais luz, mais sucesso, mais bênçãos e muita proteção divina. E um beijo pra todo mundo que segue o meu amigo querido Carlinhos Maia. Agora a gente se vê na vila. E aí, peraí, que não acabou. Agora tá quentinho. Ah, não, agora sim. Ah, agora sim, agora. Ah, tava pressando, viu, Faro? Oi? Tava precisando, não vou mentir. Tava semana toda por aqui trabalhando. Trabalhando muito, né? Vou pra casa agora. Ai, meu Deus. É isso que eu pedi pra hoje. Namorar aqui é bom, viu? Ei, já namoro aqui? Ah, de namorar aqui é bom, viu? Mas capaz de você tá namorando aqui, uma menina desce pendurada num negócio desse. Vem cá, você comprou também uma máquina de fumaça, muda a cor do céu, porque já tá diferente aqui também. Você já reparou que toda vez que você vem em casa, já não acontece um fenômeno desse do céu? Verdade, não é? Lembra da outra vez? Lembro. Da lua? Lembro. Então traga energia boa. Traga. Amém, coisa boa. Olha esse céu. Olha o que aconteceu. Sabe aqui, aqui só traga energia boa de verdade, entendeu? E olha só, é uma luz de ouro, olha lá. Amém. Amém, amém. Prosperidade pra todo mundo que tá assistindo e pra gente aqui mais e mais. Amém. Não é não, meus amores? É. Amém. Depois de visitar o Templo de Saromão, menino, não vou dar uma festa minha aí. Ei, tchau, hein, Rô. Beijo pra você. Viu? Tchau.